Cara, tem algo muito estranho acontecendo. Acabaram de me ligar da portaria do meu condomínio e falaram que o Gabriel estava tentando entrar. Bom, o Gabriel sempre tenta entrar lá no meu condomínio porque o meu é o mesmo dos Anela. Porém, o Gabriel está aqui, bem no quarto dele. Ali do outro lado, como assim ele estaria lá no meu condomínio? Bom, preciso ver se ele realmente está aqui. Cara, a porta está trancada, então eu acho que talvez ele esteja aí dormindo porque ele sempre tranca a porta. Tá, mas pode ser que a gente ache que ele está lá dentro do quarto porque o quarto está trancado e ele não esteja lá. Então, bom, eu acho que a melhor coisa que eu posso fazer é perguntar para a Lucy. Eu acho que a Lucy está aqui. Lucy? Tati, você está aí? Já acordou? Cara, pulei da cama cedo. Porque acabaram de me ligar lá da portaria do meu condomínio falando que o Gabriel estava tentando entrar. Mas o Gabriel não está aqui? Não, o Gabriel está aqui. Então. E eu tentei entrar no quarto dele para ver se ele realmente estava dormindo. Está trancado, então ele realmente está, né? Mas o quarto está trancado. Não dá para a gente saber se ele está ou não. Não, ele está sim. Ele está, tenho certeza. Ele chegou ontem à noite e eu vi ele chegou. Ah, tá. Então, menos mal. Porque estavam tentando entrar... Não sei, está tentando entrar na minha casa. Então, é melhor você ir ver. Meu Deus, a minha casa, gente. Não tem ninguém lá. Cara, eu vim correndo. O máximo que eu pude. Porque assim, eu não estava esperando nenhum Gabriel. Pelo que eu sei, não tem ninguém aqui na minha casa. Porque meus pais estavam viajando. Eles chegam hoje. Mas assim, eles não estão me atendendo. Então, acho que eles não estão aqui ainda, sabe? E tipo, que Gabriel que estaria entrando aqui em casa? Sendo que o Gabriel está lá dormindo. E é o único Gabriel que eu conheço. Tipo, não tem ninguém para entrar aqui nesse condomínio. Então, a única coisa que eu consigo pensar é que alguém está se passando pelo Gabriel para tentar entrar no meu condomínio e aqui dentro da minha casa. Ou na casa de outras pessoas. Enfim, não sei. E o pior é que na hora que eu atendi, eu liberei. Por isso que eu estou vindo correndo aqui. Eu liberei porque eu achei que era o Gabriel. E daí eu acordei e vi que o Gabriel estava lá na casa. Esse é o pior. Por isso que eu estou tão apavorada. Mas bom, eu já cheguei aqui no condomínio. Aqui eu não posso correr. Eu não posso fazer nada. Eu tenho que andar a 20 por hora. Tá, eu espero que nada tenha acontecido. Ah, não. Não, não, não. Não é possível. Não. O que é isso aqui, gente? Pera. Nossa Senhora. Será que entraram na minha casa? O que é isso aqui? Ah, não. O carro do meu irmão. O carro da minha mãe. Olha isso aqui. O que eles fizeram? O que é isso aqui, cara? Papel higiênico. Mano, que porcaria é essa? No carro do meu irmão também. O que é isso aqui? Oxe, velho. Um ponto de interrogação. E a porta está aberta. Oi, vocês estão aí? Como assim a porta está aberta, velho? Tá. Não sei o que eu faço, cara. O que é isso, velho? O que é isso? Como assim a porta está aberta, cheia de coisa aqui? Eu vou começar a catar tudo isso aqui. Cara, isso pode ser, sei lá, brincadeira de alguém que mora aqui. Ou brincadeira dessa pessoa que se passou pelo Gabriel. Ou até brincadeira, sei lá, do meu irmão. Eu não sei. Mas, mano, meu irmão não ia fazer isso. Porque meu irmão não faz essas coisas. Cara, como assim, mano? O que é isso, velho? Se minha mãe chega aqui e está essa porcaria aqui, ela vai ficar puta comigo. Mano, olha o tanto de papel e gelo que a pessoa gastou para fazer essa bobeira. Meu Deus. Cara, que merda. Meu, não estou acreditando. Não é possível, velho. Não é possível isso. Não é possível. O que é essa bosta aqui também? O que é isso aqui? A minha casa estava aberta. Oi. Meu, que susto, João Lucas. Eu achei que tinha alguém aqui. Mano, eu estava no carro. Não foi você que fez isso? Estava no seu carro e no carro da mãe. Um monte de papel higiênico e um ponto de interrogação na nossa porta. Cara, mano, que isso, velho. Que isso. Que pessoa sem noção. Tá, então foi você que entrou aqui. Você que estava aqui em casa, então. Ninguém entrou. Você estava lá em cima. Eu desci agora. Eu acabei de descer. Tá, mas ninguém entrou, então, aqui em casa. Não, ninguém. Ai, graças a Deus. Ainda bem que você estava aqui dentro. Talvez a pessoa tentou entrar e ela não conseguiu porque você estava aqui. Talvez seja por isso. Mano, como assim? O que é isso, velho? Eu espero que isso nunca mais aconteça. E a primeira coisa a ser feita depois disso que eles fizeram é ligar na portaria. Porque, assim, eu preciso ligar na portaria e avisar o pessoal que tem alguém querendo fazer maldade, entendeu? Porque, pô, poderia ser algo muito pior. Poderiam ter tacado ovo, feito alguma coisa. Enfim, eu não quero nem dar ideia pra eles. Mas, enfim, eu vou ligar na portaria agora e eu espero que eles encontrem quem fez isso. Olá, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom, eu sou moradora aqui do condomínio e eu não sei nem como explicar. Mas, assim, eu acho que vieram alguns meninos ou meninas, enfim, não sei. Só que deixaram o meu carro e o carro da minha mãe cheio de papel. É, papel, papel higiênico. Não, eu não tô brincando. Não, é verdade. Sim, eu acabei de chegar aqui. Meus pais estavam viajando. Só tava meu irmão aqui dentro. Não, ele não viu. Vocês não podem fazer nada? Tá, mas não tem câmera. Tá, então vocês poderiam dar uma olhada pra mim, por favor? Então tá bom. Muito obrigada. Toda vez, véi. Toda vez é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eles falam que não é nada, que é tudo brincadeira, porque eles sabem que eu faço vídeo. Então, eles acham que tudo é brincadeira. Agora, nem no meu próprio condomínio eu tô salva. Tá, o pior é que eu tô toda hora aqui embaixo, só. Nenhum momento eu subi pra olhar pra ver se não tem nada lá em cima, né? Vai que a pessoa, sei lá, conseguiu subir, não sei, entrou aqui dentro de casa. Ai, meu Deus do céu, como que eu não subi pra ver se alguém não roubou nada, enfim. Porque pode ser ladrão também. Parece que tá tudo normal. Ai, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Tá tudo normal por aqui. Ai, ainda bem. Gente, de verdade. Eu não sei o que fazer. Eu não sei quem recorrer, eu não sei o que fazer. Ai, cara. E agora? E agora? E agora? Eu não sei quem recorrer, 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 eu não sei quem rec